Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para essa ideia nós vamos precisar de bexiga, uma bexiga cheia Vamos precisar também de pincel, água e vamos também estar utilizando papel higiênico E para estar fazendo a mistura vamos utilizar a cola E a cola que eu estou utilizando é essa da UD UD 3 E eu sempre mostro para vocês que é uma cola muito boa e é uma cola atoxa Vamos precisar também de um pedaço de cano, desse de PVC E vamos estar fazendo a mistura Vamos pegar a água e vamos estar acrescentando a cola para depois estar fazendo essa mistura E para já dar uma facilitada eu já fui recortando os pedaços de papel higiênico Agora o próximo passo você vai pincelar a bola com a mistura que nós fizemos com cola e água E vamos estar depois colocando o papel higiênico em cima E assim você vai fazendo até você ver que a bola ficou completamente preenchida pelo papel higiênico E assim que vai ficar E você também pode fazer aquelas crateras que ficam na lua Que aí vai ficar uma simulação de como se fossem elas Aí você vai fazendo um pequeno círculo com o dedo E vai preenchendo com mais papel higiênico para tampar esse buraquinho que foi feito E aí são dois modelos que você pode estar fazendo Ela com esses furinhos e ela sem os furinhos E eu vou estar mostrando para vocês como ela vai ficar sem e com furinho E agora depois de ter feito essa parte Eu recortei uns dois centímetros mais ou menos do cano do PVC E depois eu pintei com a cor amarela Essa aí vai servir como a base Eu vou botar na parte de baixo e você vai entender logo mais Aí depois de ter secado a bola Aí você vai recortar para tirar a bexiga de dentro Aí você faz um pequeno furinho E vai recortando do tamanho Para fazer uma passagem da luz que você vai botar E a luzinha que eu vou estar botando é essa vela fake Aí você pode também estar botando aquele pisca-pisca Que fica super bacana também Aí esse daí eu tenho em casa Eu vou aproveitar e vou botar Aí eu fiz uma toda de furinho Como vocês viram que eu mostrei para vocês E uma lisa também Aí agora eu vou mostrar para vocês Ela com a luz apagada Aí ficou assim Essa é a lisa que ficou sem os furinhos E eu gostei bastante também E agora essa aí é a com os furinhos Que eu também gostei muito E você pode estar fazendo esses dois designs Do jeito que você quiser você pode estar fazendo E esse foi o vídeo de hoje pessoal Espero muito que vocês tenham gostado E se você chegou aqui e ainda não é inscrito Não se esquece de se inscrever no canal Que me ajuda bastante E também me ajuda compartilhando com seus amigos Aí no grupo do WhatsApp Da família Que assim nosso canal vai crescendo a cada dia mais Muito obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau